Olá, voltamos agora com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Sebastião Pinheira será recebido daqui a pouco pelo presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Pinheira está em visita oficial ao Brasil e participa de uma reunião de trabalho com o presidente Michel Temer. Após o encontro, os dois colegas assinam acordos bilaterais e fazem uma declaração à imprensa. Eles ainda almoçam juntos lá no Itamaraty. E segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no exterior e o principal parceiro comercial do Chile na América do Sul. O comércio bilateral entre os dois países cresceu 22% entre 2016 e 2017. E um dos objetivos da visita do presidente chileno ao Brasil é ampliar ainda mais os negócios. Brasil e Chile têm um acordo de livre comércio desde 1996. Na visita de Sebastião Pinheira, vão ser assinados mais dois acordos. Hoje com o Chile não há tarifas, digamos, vigentes. É um comércio livre, isento de tarifas. E agora o que nós anunciaremos, por ocasião, os dois países anunciarão, por ocasião da visita do presidente Pinheira, é a negociação, vamos dizer, de um acordo de livre comércio de segunda geração. O que isso implica? Implica tratar de temas correlatos, mas que são importantes para ampliação do comércio bilateral. Que temas são esses? Buscar normas, definir normas comuns na área sanitária, trabalhista, de gênero, telecomunicações, uma série de campos que, digamos, se temos, passamos a nos reger por parâmetros, digamos, uniformes, isso permitirá uma ampliação não apenas quantitativa, mas qualitativa do comércio bilateral. O comércio teve uma expansão significativa do último ano de 2017, 2016 para 2017, uma expansão de 22%, algo que o situou em torno de 8,5 bilhões de dólares. Mas estamos convencidos de que há um espaço ainda muito grande para ampliação desse comércio. E olha, mudando de assunto, terminam hoje as inscrições para o INSEJA, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos. Até o último levantamento, divulgado no dia 24, haviam sido registrados mais de um milhão de candidatos. O INSEJA é uma oportunidade para que jovens e adultos concluam os estudos. Quem quer a certificação do ensino fundamental precisa ter 15 anos completos na data do exame. E quem busca a certificação do ensino médio precisa ter 18 anos completos. Estímulo para formar atletas de excelência. A lei de incentivo ao esporte permite que empresas e pessoas físicas invistam parte do que pagariam de imposto de renda em projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. E o resultado? Atletas com medalhas olímpicas. Fila em Brasília para pegar um autógrafo da dupla de jogadores de vôlei de praia Alisson e Bruno. A razão para tanta popularidade está nas conquistas dos atletas, entre elas a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016. Tudo isso só foi possível graças a muito treino e investimento. Os dois são beneficiados com recursos obtidos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, que permite que pessoas e empresas destinem parte do que pagariam de imposto de renda em projetos esportivos aprovados pelo Ministério do Esporte. Para você estar mirando lá em cima, você tem que estar amparado, tem que estar realmente investindo, você tem que estar sendo apoiado para que tudo seja possível, né? A recuperação seja da melhor maneira possível, os profissionais de alta qualidade, tudo isso requer um custo. O Banco do Brasil é uma das empresas que aderiu à Lei de Incentivo ao Esporte e patrocina a Confederação Brasileira de Vôlei, da qual Alisson e Bruno fazem parte. O banco busca, com o patrocínio, também aproximar de sua marca os atributos observados no esporte, que são superação, trabalho em equipe, dedicação, foco, então isso também é importante. A Lei de Incentivo ao Esporte beneficia três categorias esportivas, a educacional para estudantes, a de promoção de cidadania e lazer voltada para o público em geral e a de alto rendimento para a formação de atletas profissionais, como é o caso da dupla Alisson e Bruno. Quando a lei entrou em vigor até o final do ano passado, foram captados R$ 2 bilhões via isenção de imposto de renda de pessoas físicas e jurídicas. Nesses dez anos, mais de 5.300 projetos foram contemplados pela lei. As empresas podem investir até 1% do valor do imposto de renda devido em projetos esportivos e patrocínios a atletas. Já as pessoas físicas podem destinar até 6% do imposto a pagar. Uma proposta do Ministério do Esporte quer aumentar esses valores. As empresas poderiam repassar até 3% do imposto devido e as pessoas físicas 9%. Nós investiremos três vezes mais nos projetos, então acreditamos que isso vai dar um impulso para os beneficiados. A ampliação de recursos por meio da lei vai permitir que outros projetos também recebam investimentos e que atletas que são beneficiados possam ajudar mais pessoas, como faz o Alisson. Eu mesmo tenho um projeto social em Vitória, que eu uso a lei de incentivo com 300 crianças carentes. Então isso me faz com que eu possa ajudar outras pessoas, junto com empresas, e isso a gente pode formar um futuro melhor do nosso país. Nós ficamos por aqui, mas você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho